Ontem de tarde não deu para terminar o vídeo, por causa da chuva, terminei de montar, entendeu? Ontem eu terminei de montar a frente do motor aí, o motor X10 do 1580 Volkswagen aí, terminei de montar, coloquei a frente aí, direitinho, coloquei as polias, coloquei acabamento completo, funcionei o carro ontem mesmo, entendeu? E tudo conforme o previsto, tudo normal, deixei funcionando um pouco aí, mas não dei para me fazer o vídeo, tá? Hoje, até aí eu cheguei parecido, estou terminando de fazer o vídeo, valeu? Um abraço aí os amigos aí, entendeu? 1580, ano 2000, 2000, bichinho, entendeu? E funcionando conforme especificados. Um abraço aí, quem viu o vídeo aí, poder dar um like aí, uma curtida aí, eu agradeço, valeu? Um abraço aí os amigos aí, tenha um ótimo final de semana aí, um abraço, hein?